E eu vou mostrar o que vocês me perguntaram que o pretinho me deu Vou mostrar agora, é que quase cai pra trás quando eu vi, assim ó, horrível E aí gente, acabei ganhando tanto presente, mas tanto presente Ai meu Deus do céu, foi um dos aniversários que eu ganhei mais presente toda a minha vida, vocês são demais E eu não mostrei quase nenhum, né? É porque tem uns em peneiro, tem uns na barra, tem uns aqui no apartamento Primeiro iPhone eu dividi pra dois anos, acredita? Menino eu lembro que misericórdia era o dinheirinho que eu pegava na rádio quando trabalhava como locutor Pra pagar o iPhone, foi dois anos pagando o fio da mãe, acredita? Estou com tanta saudade, não volta pra mim, que eu te amo de verdade Já não posso mais Amorzinho, tava conversando hoje que eu lembro que o primeiro iPhone que eu tive Eu acho que eu já contei aqui pra vocês Mas é pra que vocês não desistam, porque eu sei que o sonho de muita gente é ter um iPhone E esse aqui é o iPhone novo, né? Minha gente, chique, aqueles grandão Ai, ói Esses bem chiques, bem diferentes Eu já botei logo a película Enchi ele todo de película, porque você sabe como eu sou desastrado, né? Qualidade de iPhone que eu já quebrei minha vida Esse que eu tô falando com vocês tá rachada A tela pra variar Ai, graças a Deus ganhei Aqui do pretinho Ai, muito feliz Porque, gente, eu sempre pratico a lei da gratidão sempre Tudo, tudo, tudo A gente precisa agradecer Quando a gente agradece, a graça desce Então, quanto mais eu agradeço, mais a graça desce Então, gente, por mais que às vezes eu esteja triste Com problema, estressado, o que for Eu nunca pratico a lei da reclamação Não gosto de reclamar Porque quando a gente reclama Ai, parece que as coisas vai piorando cada vez mais Ai, eu não gosto O que é que eu faço? Eu oro Eu peço a Deus sabedoria Peço a Deus de ser de mento Entendeu? Então, ó O que é difícil O que era difícil pra mim Impossível de eu realizar naquela época Impossível não Porque pra Deus nada é impossível Mas o que, enfim, não tinha condições Hoje está aqui em minhas mãos A mesma coisa pode ser você, tá? Não desista dos seus sonhos Eu sei que muita gente tem um sonho Ele tem um iPhone Logo, logo você vai estar aí com ele Tirando fotos Se achando assim bem gostoso Se andando com os peitão de fora Bem plena E... Mas não desista dos seus sonhos, tá? Porque quando você vem nos esperar Você estará realizando eles, tá bom? Eu acho que eu estava toda arrumada Toda bonita Com os cordões Os corações Mas aí você sabe que eu sou ansioso, né minha gente? Eu já fiquei na pressa aqui Aqui pra abrir pra vocês Mas já botei aqui a película pra me quebrar Porque eu sou muito desastrado Eu já botei aqui pra mim Eu já botei aqui pra mim E aí E aí Eu já botei aqui pra mim